É o funk da quebrada, assina aqui ó, mais uma E sem saber o que eu fiz pra chegar onde eu tô Falam, falam, mas não sabem do jeito que eu sou Querem, querem chegar e estar onde eu estou É o funk da quebrada, assina aqui ó, mais uma Bola pra frente, cabeça erguida, eu te desejo melhor Despericente, adrenalina, São Paulo, selva de pedra é bem pior Tava de canto com os mano, e umas ideias bolando Leque de vila que hoje tem tudo, tá louco de nave embrazando A gata mais dentro e portando, a receita tá me incomodando Muitos caras nessa vida de rei, mas não sabem muito o que passamos Nunca foi sorte, foi Deus, que nos abençoou E tudo que eu conquistei, foi porque ele confirmou Nunca foi sorte, foi Deus, que nos abençoou Tudo que conquistei, foi porque ele confirmou E tem muitos por aí querendo me opiar Mas ninguém sabe fazer o seu próprio melhor E sem saber o que eu fiz pra chegar onde eu tô Falam, falam, mas não sabem do jeito que eu sou Querem, querem chegar e estar onde eu estou Só lançamento, né? Exclusividade é aqui, ó Banque da quebrada Pesado, pesado, pesado Pesado, pesado Pesado, 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 pesado Pesado, 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 pesado Pesado, 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 pesado Pesado, 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 pesado